Quando alguém morre, você pode ver A morte desse alguém passando por você Não tenha nenhum medo, nem só um calafel A imagem que se vê é o que jamais se viu como um anjo Que só me traz o que é de bom Se não for um anjo, bom que nem o som ficou Passou por só por engano E os enganos servem para te mostrar Que os anos passam para te ensinar Do meu passão Já estou pronto agora para de novo o amor Do meu passão Já estou pronto agora para de novo o amor Quando você morre, não dá pra prever O tempo que essa morte acaba com você As coisas que vivemos não duram um segundo Os restos que deixamos viajam pelo mundo E a sorte irá deixá-lo conhecer Alguém que conforte Aponta de prevalecer O lado claro da alma E a calma serve para te guiar Pela sua estrada Pela sua estrada Onde o sol brilhará Do meu passão Do meu passão Já estou pronto agora para de novo o amor Do meu passão Já estou pronto agora para de novo o amor Do meu passão